Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês fotos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos conversar sobre uma grande trabalhadora do mestre, uma grande educadora que trabalhou com literatura, com teatro, que é a nossa querida Amélia Rodrigues. E para conversar sobre ela e sobre as histórias que ela nos trouxe a respeito de Jesus, nós recebemos aqui no nosso programa a nossa querida amiga Carla Gemal, que é psicóloga e coordenadora da Educação do Ser Integral no Lar Fabiano de Cristo. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com imenso prazer que vamos passar esses momentos juntos com Jesus e com Dona Amélia Rodrigues. Nossa, vai ser uma tarde, assim, encantadora ouvir Amélia Rodrigues e ainda ouvir as histórias que ela nos traz de Jesus é para nos emocionar, não é, Carla? Nossa! Não é? Eu sou a primeira, Sheila. Não é? Eu sou a primeira. Muito bem. Amigos, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ou a nossa querida Amélia Rodrigues. Nasceu no dia 26 de maio de 1861, na Fazenda Campos, no município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. Ela desencarnou agora, dia 22 de agosto de 1926, aos 65 anos de idade, em Salvador, deixando uma marca de um trabalho inigualável, tanto na educação, como na literatura e também na assistência social. Amélia foi professora, poetisa, escritora, teatróloga. Foi um expoente cultural das letras na Bahia. Escreveu também obras para literatura infantil, didáticas e também escreveu muitos romances. Além da literatura, ela se dedicou ao jornalismo, colaborando em publicações religiosas inúmeras, entre as quais O Mensageiro da Fé, a revista A Paladina e em A Voz. No plano espiritual, aprofundou-se nas mensagens de Jesus e, na atualidade, participa da falange de Joana de Ângeles, nossa querida veneranda, mentora do nosso amado Edivaldo Pereira Franco. Pela abençoada psicografia do nosso querido semeador de estrelas, trouxe páginas de beleza intraduzível, que abordam os mais variados assuntos sobre o Evangelho e sobre Jesus. E, através da psicografia de Edivaldo, ela nos trouxe a série evangélica Amélia Rodrigues, em que ela nos traz essas histórias em obras como Até o Fim dos Tempos, Há Flores no Caminho, Luz do Mundo, O Semeador, que é uma obra infantil, Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera e Trigos de Deus. E para nos contar essas maravilhosas histórias, a Carla é especialista, não é, Carla? Imagina, chega! Em Amélia Rodrigues! Olha a responsabilidade! Grande estudiosa! E antes de você entrar nas histórias mesmo, eu queria te perguntar o que foi que levou você a estudar, Amélia? O que que te trouxe essa vibração, esse carinho, essa sintonia com esse espírito tão abençoado? Saudades de Jesus, nós podemos dizer assim, a personalidade de Jesus sempre me encantou desde menina. Então, todas as vezes que eu tinha oportunidade de ver alguma coisa sobre Jesus, eu lembro que a emoção me batia muito forte. A primeira registra espírita que eu li sobre Jesus foi mais ou menos com 10 anos, que foi pelo Chico Xavier, que é o Boa Nova. Eu abri assim, peguei o livro por acaso e abri, entre aspas, por acaso e saiu aquele capítulo Maria. Eu chorei tanto, Sheila, que era como se não visse as coisas na minha frente, sabe? Então, a partir daí, eu falei, puxa, eu vou poder ver coisas sobre Jesus e procurei, comecei a procurar esse tipo de histórias. Interessante que eu tinha muita dificuldade pra falar, morria de vergonha, né? Então, na mocidade, quando eu me dava um estudo, na mocidade de Cristópolis, me dava um estudo, eu lembro que era um estudo pequenininho, o Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, eu não conseguia falar. Isso me... Eu, apesar de estar cercada por amigos queridos e tudo, que estavam ali me dando força e conheciam a minha dificuldade, nossa, pra falar era terrível. Eu lembro que, naquele dia, eu fui pro... Eu fui pra um cantinho lá do centro, no terraço, e pedi muito a Jesus. Eu falei, ó, Senhor, se eu utilizei mal, de alguma forma, o seu nome, eu te peço perdão hoje. Olha, garota, eu te peço perdão hoje, eu peço, por favor, me dá mais uma chance. E é curioso, que parece que eu senti algo na minha garganta, não sei se foi psicológico ou não, mas eu senti algo na minha garganta. E quando me deram um estudo, eu sempre tenho nada, me deixa fazer, me deixa fazer. Algum dia sai. E saiu. Eu fiquei tão feliz. E comecei a... Foi aí que eu descobri Dona Amélia Rodrigues. Quando eu descobri Dona Amélia Rodrigues, foi uma paixão muito grande. Então, todas as vezes que eu sentia saudade de Jesus, eu mergulhava em uma dessas histórias lindas, que ela traz de uma forma tão rica, que parece que nós vimos Jesus na nossa frente e podemos até abraçá-lo. Foi isso. É verdade. Quando a gente assiste Divaldo naquelas palestras dele maravilhosas e ele começa a contar as histórias, não é? A gente faz uma viagem no tempo. Ele é capaz, assim, de transportar a gente, porque ele dá detalhes do vento frio que soprava ou do vento quente que soprava no final da tarde, o céu, não é? Nós vemos aquele entardecer, as areias, não é? E a gente sente a brisa. É impressionante. A gente vê o mestre na sua luminosidade, na sua candura. Ah, e são as histórias realmente que nos emocionam e sem contar com o principal, que é o teor evangélico. Os ensinamentos que nos trazem e que estão, assim, elas são tão simbólicas e são tão verdadeiras que elas nos dizem, hoje, né? Elas nos colocam na alma no dia de hoje. A gente pensa nessas histórias, em cada atitude nossa. Sim, e tem uma curiosidade, Sheila, eu uma vez estava fazendo uma palestra, eu utilizando a dona Amélia falando de Jesus, e eu estava sendo assistida pela professora Zita Flora do Lar Fabiano. Aí ela falou, uma pessoa que fala sobre Jesus, assim, vai ajudar a gente, porque ela estava com um projeto novo chamado Educação do Espírito, que hoje é a educação de ser integral. o nosso trabalho, né, de evangelização. Todo baseado em Joana de Ângeles, e... E ela me convidou, e na época eu primeiro entrei como voluntária para escrever as histórias. E depois eu me tornei funcionária do Lar Fabiano, e claro, você vai encontrar em diversas histórias ali a marca da Amélia Rodrigues. É. Talmente na Unidade Deus, que foi a que eu escrevi, a Zita ficou com a Unidade a Natureza, e eu fiquei com a Unidade Deus. Então, ali tem a marca da nossa querida professora Amélia Rodrigues. É, verdade. Então, para começar, que tal você trazer, então, uma história para a gente? Eu sei que são várias histórias que nos emocionam, e eu sei que você gosta muito de Pedro, então, vou deixar com você a escolha. Minha paixão é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também. Mas como a dona Amélia Rodrigues conta a história, só em um dos livros que ela fala de Paulo de Tarso, mas como ela traz a companhia desses discípulos, eu tenho muito, né? Acho que todos nós temos muito a aprender com Pedro. Ele está presente praticamente em todos os dez livros. Ela cita esse companheiro de Jesus, que tem muito de nós, né? No início, ele era irritadiço, ele era um pescador rude. Teimoso? É. Questionador, né? Nossa. Ele era questionador, ele queria saber de tudo. Acho que o título da história é Pescador de Homens, se não me engano, ou de almas. Acho que é Pescador de Almas. É. E ela conta que o João vai apresentar Pedro, o Simão, que ainda não tinha o nome de Pedro, a ele. É. Irritado, porque ele é pescador, ele vive da pesca, ele não tinha pescado nada. E o amigo olha pra ele, fala, Simão, joga a tua rede do lado direito. Ele joga. E o barco quase afunda. Mas quando ele ouve aquela voz, ele é tomado de um amor, é como se ele tivesse perdido na vida e ali ele encontrasse o seu rumo. E a Amélia faz o seguinte questionamento, de onde o conhecia? E ele vai até ele e ele recebe o convite, né? Que acho que todos nós recebemos na vida, né? É. Simão, filho de Jonas, segue-me. E ele falou, não posso, eu sou só um pescador. Ele reconhece que está à frente de um homem poderoso, né? De um espírito nobre. Eu sou apenas um pescador. O que eu vou fazer ao seu lado? E ele falou, dar avante, Simão, serás pescador de almas no oceano dos homens. E quando Jesus sai, ele perde a paz. A paz, a vida só tem sentido ao lado dele. Sem ele, a vida perde o sentido. E ele vai atrás daquele homem. E no decorrer de todas as histórias, ela vai mostrando o despertar desse homem, desse Simão, que mais tarde ele fala, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Lembrando que igreja é comunidade. Então, eu ia edificar essa comunidade cristã ali. Mais tarde, o amigo, né, Gal, por três vezes o negou, né? Três vezes o negou, é o título da história. E não és tu que estavas com o Nazarene? Não, 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 não sou eu. És discípulo de Jesus. Ele nunca, não sou, não. E na terceira vez, o galo canta. E ele lembra que numa oportunidade, Jesus disse, Quando o galo cantar uma vez, tu terás me negado três vezes. A vergonha vem nesse coração. Mas o que eu gosto de Pedro é que ele foi a rocha mesmo. E mesmo diante dessa situação difícil, ele não se deixou quebrar. Às vezes, diante, é por isso que eu gosto de um dia do Dona Amélia. Ela traz as histórias com uma vertente muito contemporânea. Ela fala muito de nós. Quantos de nós não se deixa bater na primeira contrariedade? Ou ficamos carregando culpas desnecessárias? Às vezes, Sheila, coisas que ocorreram há dez anos. Estamos nós com aquela culpa imensa, carregando lixo. Imagina se ele tivesse ficado com a culpa de tê-lo negado. Ele não seria o grande simão que ele foi, o grande Pedro. Que mais tarde vai construir com os discípulos a cada caminho. A história de Pedro... A história de Pedro... A história de Pedro... A história de Pedro me comove muito. Eu gosto muito, eu sempre comento também. Porque ele não paralisou na culpa. Eu sempre falo isso. Às vezes, a gente se paralisa muito na culpa. Sim. A gente erra e a gente se sente... A gente sente que a gente não merece ser feliz. A culpa é do humano. A culpa é do humano. É. A gente não faz parte da... A gente se castiga e a gente se pune. Porque quando você se culpa, você mesmo é o seu algoz. E você mesmo coloca a pena e se condena. Eu lembrei, né? É isso mesmo. Desculpa. Pode continuar. É, pode falar. Porque ele, em vez de paralisar, ele segue o mestre. Ele reergue-se, né? Ergue-te e trabalha, né? Ou seja, errou. Aí a gente lembra também do apóstolo do palmo. Ergue, levanta a poeira e segue em frente. Exatamente. Então, é um ensinamento tão bonito esse, Pedro. Sim. E ele muda. Você vai vendo, na medida em que você vai lendo a Dona Amélia, você vai vendo as mudanças de personalidade dele. Aquele homem rude. Porque há um detalhe, Sheila. Os discípulos não amavam o evangelho. Eles estavam conhecendo. Exatamente. Eles amavam a ele. Por isso que foi necessário que ele viesse. Não poderia ser um outro qualquer. Tinha que ser alguém que marcasse o coração. É. Ou ele marcou. Então, primeiro os discípulos amavam a ele. Depois amaram a mensagem. Aí passaram a compreender a mensagem. E transformaram o mundo, né? Ajudaram a transformar o mundo. Ajudaram a transformar o mundo. Sim. E a gente paralisa em ações tão pequenas, erros tão pequenos. Imagina Pedro que conviveu com Cristo. Ele viu Cristo ressuscitar os mortos. Viu andar paralíticos. O tamanho do peso que ele poderia trazer. Eu acho até que ele deve ter sentido isso, né? Mas você veja a força. Porque ele foi um grande divulgador do evangelho, né? Paulo de Tarso também, é claro, também errou como Saulo e se transforma e segue o mestre. E a gente pode também tentar não paralisar nas nossas culpas diárias, nos nossos erros. Não quer dizer que a gente vai ficar se desculpando para derrar a vontade. Não é isso, né? A proposta do espetismo... É ter responsabilidade. Exato. É da responsabilidade, é isso mesmo. É termos responsabilidade. Ela tira o termo pecado, culpa. Sim. Mas nós somos responsáveis. Errou, corrige. Corrige, repara. Sempre tem tempo de reparar. Não é? Tem gente que falar, vou deixar para outra vida. Será que vai ter? Pois é. Olha quanta gente tentando reencarnar. Vamos ter, mas será que vai ser imediatamente? A gente não sabe o tempo para os espíritos. O tempo para os espíritos é precioso. Então, qualquer tempo... Aí, trazendo novamente esse chamado da Amélia Rodrigues, o amigo ficou três anos com os discípulos. Eles não tinham ideia. Olha que lhe dava pistas de que ele iria embora brevemente. No momento em que ele está na casa de um outro Simão, que é um publicano, ele é um publicano, desculpe, não é não. É fariseu. É um fariseu. Fariseu. Ele está num banquete e entra a pecadora Maria. E ela começa a lavar os pés dele com as lágrimas, se enxugar com os cabelos. E o Simão começa a pensar, esse homem não é um rabi. Porque se ele fosse um rabi, ele saberia quem é essa mulher que desonra o meu lar. E Judas Iscariotes vai falar, pensa, que desperdício. Ela está usando um guento precioso que poderia ser vendido e o dinheiro revertido para os pobres. Aí Jesus olhou para um, olhou para o outro e falou, fala teus pensamentos, filho de Iscariotes. Os pobres sempre tereis, a mim até quando? Então, olha ele dando as pistas, ele vai dando as pistas para os amigos. E esse momento é pequeno, mas em três anos ele revoluciona a vida dos doze. Ele revoluciona. E ele fala, você que é um anfitrião, não lavou os meus pés, porque é cultural da época, lavou os pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas nos seus cabelos. Primeiro não me acolheu com um beijo, como manda a tradição. Ela está beijando os meus pés sem parar. Está beijando. A tradição manda que me deis um pouco de água para tirar a poeira do rosto. É. E ungiu com o seu melhor óleo. Aquilo que ela tinha de maior valor para ela. Exatamente. Ela deu aí. É muito bonito. Então, olha quantas vidas ele tocou. E quando a gente fala de Maria... Tudo que aconteceu era momento de ensinamento. Sim. E tivesse olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele sempre falava isso. Ele sempre... Tempo todo. E o nome do nosso programa aqui é Educar para Crescer. É. O que fez ele? Ele era um mestre. Ele era semeador e mestre. Ele educava o crescimento para que essa semente brotasse forte. Ele precisava de árvores fortes, porque sabia que os ventos que viriam, né? De gente que não aceitava. Foram 300 anos de perseguição, Sheila. Verdade. 300 anos de perseguição. E só os fortes aguentavam. Num dos livros, ela vai falar sobre essa perseguição. O imperador Nero, ele dava a liberdade para quem... Para os cristãos romanos que renegassem Jesus e fizessem votos ao imperador. Então, ela descreve que os cristãos romanos falavam liberdade maldita. Essa eu não quero. E eles ficaram. Até o holocausto. É verdade. Até o holocausto. E por amor à mensagem. Jesus se foi e a mensagem ficou. E a gente vê ela trazendo a vida desse homem, um colorido contemporâneo. E nós observamos, Sheila, como uma necessidade dele ainda se faz presente. É. Né? Dos seus encenamentos. É importante ficar com Jesus. Então, por isso que gosto de Pedro. Ele traz muito de nós essa transformação. É, Pedro, um exemplo de transformação. O tempo todo. E depois que Jesus, que ele vai para as esferas superiores, Pedro, então, parece que tem uma transformação ainda maior, não é? Porque ele se dedica totalmente à obra do Cristo. Totalmente. E aí ele também vai curar, vai, abre a casa do caminho, não é? E recebe a todos. E é uma questão mais importante. Depois que é Estevão. E vai ficar aí, essas informações, nós temos mais em Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Quando aparece Estevão, que é uma figura importante. Porque até então, o cristianismo ficou somente na casa do caminho. Estevão começou a falar novamente. É. Até que chegou a saúde de Tarso. E aí a história nós conhecemos já. É. Que é belíssima. Quem não teve oportunidade de ler ainda o livro, não é? Paulo e Estevão, do Benfeitor Emmanuel, com psicografia do nosso querido Chico Xavier. É uma obra que é uma perfeição literária, de uma beleza, de uma poesia. E que tanto nos ensina sobre amor, sobre perdão, sobre amizade, sobre fraternidade, sobre fé. E muito sobre esperança também, não é? Com certeza. A gente está precisando tanto nos dias de hoje. Nossa, Sheila. Muito, muito. Não é? Muito mesmo. São os ensinamentos do mestre. Eu vejo nessa série, uma curiosidade, a Amélia Rodrigues, ela sempre gostava da Sora Joana Angélica de Jesus, que foi uma das informações da Joana de Ângeles. A heroína da independência, ela chegou a fazer até uma poesia para ela. Essa informação a gente vê no livro de Valdo Franco, de Ana Lande, essa informação está lá. Sim, eu tenho. Então, ela tem uma poesia dessa heroína baiana e ela, ao desencarnar, vai fazer parte desse grupo, dessa pessoa que ela tanto admira. É emocionante. Muito bom, muito, muito bom. E ela vem, ela se destaca, você no início falou de outros livros, mas a série evangélica, são dez volumes. São dez volumes. São dez volumes. Então, ela se destaca nessa série. É. O que ela traz... Interessante que, às vezes, ela fala da mesma história em outro livro, mas ela traz uma nuance diferente. Uma ótica diferente, né? Um aspecto diferente. Um aspecto de ensinamento. Olha sobre outro ângulo. É. Para não ficar a história grande demais. Isso. No momento, ela manda você focar nisso, no outro livro, você está focando em outro aspecto que não tinha visto. É muito bom. Muito bom. Carla, conta, então, outra história para a gente. Ah, uma... É difícil escolher, né? Mas uma que eu gosto muito se encontra no Primícias do Reino. É a Apelante Cananita. Jesus, ele tinha... A forma de educar era fantástica. Primeiro, ele... A mensagem... Todo mundo achava que a mensagem era só para o povo eleito. E ele, de propósito, acredito que seja de propósito, ele andava pelas outras terras. E, no caso, foi na terra dos cananeus. Ele, até era um local mais distante para se passar, mas ele passou com os discípulos ali. E, nisso, uma mulher começa a correr atrás dele e a gritar. Filho de Davi, por favor, me socorra. Socorra a minha filha que está tomada por demônios. E os discípulos olharam e falaram, ah, é uma estrangeira. E o preconceito para a estrangeira, né? A mensagem tinha que ser só para o povo eleito. É. Jesus parou. E um deles falou, mestre, despede. Ela está vindo a gritar atrás de nós. E ele, olha, educar para crescer. Olha como o educador fazia. Ele virou e falou assim, não... Olhou para a mulher, suplicante. Falou, não é lícito os filhos entregarem o pão dos senhores aos estrangeiros. Os filhos de Abraão, os filhos do judaísmo, entregarem o pão, que é a mensagem, ao estrangeiro. A mulher sentiu o impacto, mas lembrou da filhinha. E mãe é uma coisa tão especial, Júlio. Ela não existe orgulho para uma mãe. Ela, na hora, olhou para ele, os olhos nublados, as lágrimas. E Jesus, interessante, que assim que falou isso, olhou para os discípulos para ver a reação. Que podia ser que um falasse, não, mestre, coitada, está chorando. Mas não. Olha que aqueles homens conviviam com ele no dia a dia. Porque todos concordaram com isso. Olha o homem velho, que às vezes fica dentro de nós. E ela olha para ele e fala assim, mas os cachorrinhos também têm fome. E às vezes comem da migalha da mesa dos senhores. Que piedade, senhor. Ele falou, mulher, grande a sua filha, vai. Sua filha já está curada. E ela sai, ela dá um grito de alegria e sai. E realmente encontrou a filhinha bem. Então, você vê que a educação, os amigos conviviam com ele e não conseguiam entender a mensagem. Amava ele. Mas não conseguiam compreender isso. Que ele era a luz do mundo. Que ele veio para todos. Ele veio para o desespero. Ele não veio para um povo, uma localidade. Ele veio para todos que necessitassem. E várias vezes ele deu exemplo disso. Com o romano, que veio pedir pelo servo. Isso. Em primeiro lugar, olha a humildade desse romano. Eu estava pensando nisso. Eu pensei nessa passagem agora. Em primeiro lugar, ele vai pedir por um servo. Quando é que um patrício, um romano, pede por um servo? Dificilmente. Mas ele vai ali com toda humildade pedir pelo servo que está doente. E os discípulos falam, ele é um homem justo, senhor. Os discípulos o conheciam. Ele é um homem justo. E ele fala, então, queres que eu vá até a sua casa? Me leve a sua casa. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Diz só uma palavra. Eu não sou digno quem entra sobre o meu peito. Diz só uma palavra e meu servo ficará bom. Ele pergunta, onde encontras tanta certeza assim? Ele, eu sou o comandante. Se eu der uma ordem, os meus servos cumprem. Fazer isso, eu sei o que eles vão fazer. Sei o que eles vão fazer. Então, eu sei que tu és um comandante. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra tua. E ele ficará curado. Que a Amélia vai falar assim, ela abre um parêntese, ele fala, nunca vi tamanha fé. E ela abre um parêntese, como se ele estivesse falando, vai, meus servidores estão indo à frente para curar o servo. É muito lindo esse momento. Essa questão é uma questão da fé. Ele demonstra, ele exalta a fé daquele romano. E essa passagem também da fé, ela se encontra também na mulher hemorrágica. Que no meio da multidão, basta tocar na franja da roupa, na base da roupa. E na mesma hora ele fala de mim, saiu virtude. E ele fala também a mesma coisa. Onde vem tamanho da fé. Ele sabia quem tinha tocado. É o educador aí funcionando. Quem me tocou? E o Pedro quase perde a paciência. Ele sempre falou, ó, tá todo mundo te tocando e me perguntando que ele te tocou. Como é que a gente vai saber que ele te tocou? Ele, não, me tocaram de forma diferente, porque eu sentia virtude saindo de mim. Saí de mim, saí de mim virtude. Ele sabia. Ele sabia. Nossa, é maravilhoso, né? Essa mulher, 12 anos, né? Que ela sangrava, não ficava curada de jeito nenhum. E ela soube que Jesus estava na cidade, né? No otáculo, muita gente em volta dele. Ela se arrastando pelo chão, passando no meio das pessoas. Vai e toca na vestimenta dele. Interessante, Sheila. Ela sabe que de costas, mesmo no chão. Não precisava nem pedir pra ele. Olha o tamanho da fé. Não precisava nem pedir nada. Só em tocar, ela sabia que ela ia ficar curada. Interessante, Sheila. É outra passagem também que eu amo também. É, interessante você ver. Quem viu, viu. Quem esteve com ele, esteve, né? Não é? O grande momento que a Terra teve. É, nossa. Quem viu, viu. Um grande momento. Interessante que nas reuniões mediúnicas que eu participo, é, a gente encontra muitos espíritos, né? Que estão amargurados, mas muitos evitam falar dele. E o encontraram, conheceram, mas a presença dele é muito forte. Eles sempre falam isso, né? Não querem tocar no assunto por causa da culpa. Mas olha quanto tempo ele espera, né? É. Mais de dois mil anos que ele esteve aqui, né? Ele esperando ainda aquelas almas, esperando a cada um de nós, né? É. Carla, fala para os nossos ouvintes o que é um ser integral. E como, o que fazer para que a gente possa chegar nesse nível de a gente se sentir um ser integral. Primeiro lugar, todos nós somos, olha que notícia boa. Todos nós somos um ser integral. A doutrina espírita, ela vê isso de uma forma muito clara. Porque ela, em primeiro lugar, nós não somos só um corpo. Quando a visão holística, né? Ela traz essa integralidade, né? Ela fala que você também não é só um corpo. Você é um corpo, mas você também é emoção. Você também pensa, tem uma parte cognitiva e tem a parte espiritual, que também é reconhecida pela visão holística. Então, o indivíduo não é só um corpo. Ele é um conjunto de fatores que, por exemplo, um aspecto emocional vai mexer com os demais livres. Um exemplo. Por exemplo, quando nós comemos demais, dá sono. Muitas vezes. Quem bebe a bebida alcoólica deixa nublado, né? Deixa você pronto. Você perde a censura, o mecanismo de censura. E tem um monte de gente falando muita coisa que não devia. Ou fazendo coisas que não devia. Então, olha como cada aspecto vai influenciar um nível, influencia o outro. Para uma pessoa que faz um relaxamento, ela não vai bater em outra pessoa nunca, porque ela está relaxada. O corpo está relaxado, a mente está relaxada, ela não vai ser agressiva. Porque quando somos tomados por uma emoção, o corpo se prepara para isso. Então, a notícia boa é, todos nós somos seres integrais. Agora, como cuidar de cada um desses aspectos? Equilíbrio é a chave de tudo, né? Equilíbrio. A meditação. Não é deixar de comer, mas comer o suficiente. É você olhar certos aspectos seus. Por exemplo, tem muita gente, Sheila, que se acha velha demais para aprender. Verdade. É um absurdo. O espírito é eterno. Então, se eu... Tem uma senhora que falou, eu estou na universidade agora, porque eu estou guardando esse conhecimento para a autoencarnação. Então, eu acho que esse momento de aprender nunca cessa. Você tem que aprender sempre. E cada vez que você aprende uma coisa nova, você está colocando como se fosse a ginástica do cérebro. O Divaldo fala muito isso, que a pessoa tem que estar sempre estudando. Ele já trouxe várias histórias, né? Da pessoa que não tem idade, está sempre estudando. E a gente olhar para a parte da mente, não é? Do corpo físico, das nossas emoções e da nossa espiritualidade, né? Da nossa ligação com Deus, com o nosso estudo, com a nossa religiosidade, não é? Independente da religião. Nós que estamos vendo, né? Por exemplo, quando a gente fala em espiritualidade. Nós estamos na nossa casa, temos o nosso alimento, mas será que aquela pessoa lá fora, ela faz parte dessa minha família? Dessa família universal e está passando fome, o outro está em circunstâncias de guerra, é em outro país, é em outro povo. Se eu não posso ir lá, que eu possa vibrar por essa pessoa, que o meu pensamento de amor chega até ela. Chega até essa pessoa. E conta uma história para a gente assim, que Jesus falava, né? Eu sei que vocês são meus discípulos, por muito se amarem, dessa fraternidade que ele pedia entre os discípulos, porque nós somos todos filhos do mesmo pai. É, meus discípulos serão reconhecidos, por muito se amarem. Veja bem, não é por pregar o evangelho, mas o sinal é o amor. Então, eu posso... Foi a mesma sabedoria de Kardec, fora da caridade, não há salvação, não fora do espiritismo. Eu posso saber o espírito de pó, mas o codificador foi muito lúcido. Ele conhecia as nossas dificuldades como espíritos, né? Que tinha aprendizado ainda. Então, ele falou, não é fora da doutrina espírita, é fora da caridade. Fora da caridade. Caridade, qualquer religião faz. Então, essa é a marca. A caridade é o amor. É o amor em ação. Esse era o papel da casa do caminho. A casa do caminho era o núcleo de amor. Então, todos aqueles desesperados da vida, aí vou lançar mais uma história, iam até a casa do caminho. Em busca de socorro, em busca de uma palavra. Um dia, Simão contava com a ajuda de mulheres abnegadas de Jerusalém, porque a casa do caminho fica entre Jerusalém e Jô. E ele contava com a ajuda dessas mulheres, que eram grandes servidoras, estavam ali ajudando os feridos. Até que um dia, entrou ali naquele local uma mulher. Uma mulher que estava com o rosto sangrando, uma ferida na testa. E ele a reconheceu. Era uma meritriz da cidade. E na porta estavam os algózes com as pedras. E ela falou, me socorra, por favor. A lei, ela poderia, ela tem uma, ela tinha uma forma de atuação, que se ela fosse acolhida num lar, a lei não poderia mais censurá-la, não poderia matá-la. Então, ela vai pedir ajuda a ele, ali na casa do caminho. Aí ele olha para as mulheres. Quando olha para as mulheres, elas viram gosto. Elas conheciam a meritriz. Ela que roubava os maridos delas. Então, elas viraram gosto. E ele falou, ele viu o problema da soledade. Mesmo que estivermos cercados de pessoas, estamos sós nas grandes decisões. Então, ele foi para um quartinho, dele, que ficava nos fundos, e se pôs a orar. Que saudade de Jesus. Ele resolveria isso tão rápido. Ele sentia um perfume, uma paz tão grande. Quando ele abriu os olhos, fez o mestre, um espírito. Ele, ah, senhor, então me chamaste, Simão. Ah, chamei. Estou com um problema. Estou com um problema lá no salão principal. Uma meretriz veio me pedir ajuda. Ele, estive lá no salão antes de vir te atender. abençoei a todos e não vi meretriz nenhuma. Ele, senhor, aquela que está com uma ferida na cabeça. Ele, ah, é férice, é a irmã infeliz, senhor. mas eu estava mais preocupada em enxugar-lhe as lágrimas que eu não perguntei quem era ela. Me perdoa, senhor. Pois é, senhor. Ela me veio pedir ajuda. Eu não sei o que fazer. Ele, quando pediste ajuda a mim, que fiz? Eu, senhor. Vieste, senhor. Mas olha o meu problema. Se eu a acolher aqui, as tuas colaboradoras vão embora. e eu ficarei sozinha. Eu já sei como te sentes. Quando eu precisei também dos meus melhores amigos, eles não estavam comigo. Ele, ah, senhor, mas eu me arrependi tanto. Ele, ela também. Senão, ela não teria vindo te buscar aqui. E ele falou, lembra, senhor, o que fiz eu com Maria de Magdala? Pois é, eu estava lembrando dela. Aí ele falou, vai acolher, esse senhor. O que fiz eu com a mulher, pega e a do filho, a socorreste das pedras, senhor. Então, senhor, Simão, eu já, eu já te expliquei várias vezes sobre os passarinhos do céu, que contam com a providência de Deus para as suas necessidades, Simão. Vai, e faz o que o teu coração manda. É, ele olhou pra ele, chorou mais uma vez, que saudade que ele sentia do amigo. E vai pro salão. No salão, a mulher tá de joelhos e fala, então, ele fica, filha, a casa é tua, em nome de Jesus. E nunca mais. Ele teve dúvidas no que fazer. quando tivermos qualquer dúvida, Sheila, temos que perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? o que Jesus faria? Aí, a resposta vem. Quantos o abandonaram, não é? Quando ele tava lá no Getsemane, antes do Calvário, lá, antes. eles dormiam. Eles dormiam, e será que nós estaríamos dormindo também? Por que julgarmos? Não é? Por que a gente julga tanto? Por que nós nos julgamos tantos uns aos outros? Porque aquele que julga condena. Aquele que não precisa de condenação, não precisa de julgamento, porque compreende antes de julgar. e o pior é isso que você falou, é olhar o aspecto ruim. Jesus viu o que é o potencial da pessoa. Como o grande educador que ele era, ele olhava a pessoa como um ser integral. Ele olhava, tinha as mazelas, mas ele olhava para o virar ser. Porque essa pessoa, o potencial dessa pessoa, ele tava mais preocupado com aquela semente boa de luz que a pessoa tinha, do que aquela coisa que ia ser ofuscada no futuro. Essa era a preocupação. Às vezes, com o adubo certo na educação, aí a importância de educar para crescer, né? Para crescer com um espírito menos egoísta. Isso. Porque a educação de hoje em dia, você tem que ser melhor do que o outro. Não, não. A educação é a base. Eu tenho que ser melhor. Você tem que ser melhor do que você mesmo com ontem. Nunca se comparando ao outro, porque somos seres com oportunidades diferentes, com potencialidades diferentes. Temos vidas diferentes. Não nos compararmos uns aos outros. a gente tem que ser melhor com o que fomos nós ontem. Para que sejamos melhores amanhã. Exatamente. Não é? E o processo da educação é a base. É a base de tudo, não é? E por isso, Carmélia Rodrigues foi uma grande educadora, muito grande educadora. Porque ela já era cristã. Claro que depois que ela desencarnou, passando para a equipe de Joana de Ângeles, ela vai estudar a vida de Jesus mais profundamente. Mas ela já tinha a alma dela ligada ao Cristo. Uma vez eu perguntei para o Divaldo como é que se dava a psicografia. Eu ia te perguntar. Eu já ouvi ele falando nas palestras. Eu falei isso em livros. Essa resposta ele me deu no Feirão Espírita. Ele falou que ela começa, ela faz com que aqueles personagens vão surgindo na frente dele. E ele fala todos aparecem menos Jesus. Jesus aparece como uma luz. Mas eu, apesar de não ouvir, eu escuto a voz que está gravada no éter. É isso mesmo. Já viu um negócio desse? É. E ele diz que ela assiste toda a cena no plano espiritual antes de passar a obra para ele. Ela assiste tudo, né? A Bélia Rodrigues no plano espiritual. ela tem acesso a todas aquelas informações. E aí, então, ela faz o livro e passa as mensagens para a Divaldo. Também é muito bacana. E possivelmente o conheceu. Ah, deve ter conhecido na época, né? É. É. Com a riqueza de detalhes que ela traz da época. Sim. E o Divaldo vê também como se fosse uma cena também aquela plasma, né? Para ele. Olha, tem que ter muita estrutura, Sheila. Muita estrutura emocional. Imagina você essa cena se formando na nossa frente. E muita humildade também, né? Tem que ter muita humildade. Com certeza. porque não é uma tarefa fácil, porque a gente se deixa envolver, não é? Pelo ego, pela vaidade. Então, é um trabalho muito difícil esse. O Chico Xavier, uma vez, perguntaram, olha, por que você se diz ser um capim e tudo? É. Ele falou, eu tenho que acreditar nisso para eu não interferir nas obras. Isso, não interferir na obra, isso mesmo. A responsabilidade mediúnica, você ser fiel a que o Espírito está escrevendo, não a tua ideia sobre aquilo. Eu acho, eu fico vendo, né? Essas pessoas que encontraram com ele, eu lembro que eu era muito jovem, né? Na mocidade, aí eu falei, puxa vida, olha as perguntas que faziam para Jesus, eu me perguntava, que perguntavam para ele, tu me amas? Não, Deus, eu perguntaria outra coisa. Aí me falaram, o que você perguntaria para ele? Eu falei, ah, sobre uma questão do livro dos Espíritos, o que é ver Deus? Que os Espíritos perfeitos veem a Deus, dizem os imortais e o compreendem. Eu perguntaria para ele, isso que é ver Deus na perspectiva dele? Mas talvez a gente não tivesse condições de compreender a resposta. A resposta, pois é. Porque a gente tem que evoluir mais para entender essa resposta. Tem que comer muito arroz com feijão, né? A gente brinca assim. Porque os Espíritos também faziam perguntas para ele que eram além desse tempo. E ele falava, não, com o solador virar e vai explicar essas coisas. tudo na sua época, né? Tudo na época certa. É. Olha, Carla, nós estamos no finalzinho do nosso programa. Já passa muito rápido. Passa muito rápido. E eu só posso te agradecer por tudo, viu? Pela tua colaboração. Pela suas histórias maravilhosas que você nos trouxe. convidamos os amigos também para a leitura dos livros, não é? Por favor. Vinícius do Reino. São tantos livros maravilhosos. Dizem que quando nós lemos sobre Jesus, os Espíritos que amam Jesus se aproximam de nós. É. Ou ler, ou conversar sobre ele. Então, nesse momento, acreditamos que os Espíritos que amam Jesus estão conosco. Verdade. Olha, muito obrigada. Fica com Deus. e numa próxima oportunidade nós faremos outro programa porque é muito assunto, né? Pois é. Fazer a história de Jesus. Eu agradeço o convite de ter vindo aqui hoje estar com vocês. Ainda mais trazendo esse aspecto tanto de Amélia Rodrigues, que é uma querida do meu coração, quanto de Jesus a quem todos nós amamos. Gratidão. E a gente fica com muita saudade de Jesus mesmo quando a gente fala dele, né? Vamos ler, vamos ler. Dá saudade. Vamos ler, vamos estudar. Querida, muito obrigada. Fica com Deus. Amigos ouvintes, obrigada pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.